David Pai, eu não sei Como é que eu aguentei Se quando a dor piorava Eu só rezava para não ficar pior Eu quase desabei Mas forças eu buscava Só pra te mostrar que eu sou um vencedor Nas ruas a fazer o que ninguém faz Protege-me dessas pessoas Eu sinto pena do teu estado crítico Não consigo tentar ser pacífico Vejo o futuro com meu olho clínico Não sei mentira, eu nunca fui político Leis desafiam, me chamam de físico O flow é ilícito, mais do que explícito Tá tudo nítido, o bruto e o líquido O estado de espírito é o foco no dígito Eu trato dos meus inimigos na terra A justiça só é justa quando te apetece Eu não sou Deus, então perdoa, esquece Quanto mais fama, menos paciência Eu falei do hustle, do struggle, da peace Muita bandidagem no meio da polícia Vocês não me enganam, sou fosse aprendiz Ninguém tem juízo pra ser meu juiz Pai, eu não sei Como é que eu aguentei Se quando a dor piorava Eu só rezava para não ficar pior Eu quase desabei Mas forças eu buscava Só pra te mostrar que eu sou um vencedor Eia, eia Nas ruas a fazer o que ninguém faz Eia, eia Protege-nos dessas pessoas Essa terra só te valoriza Quando já tu foste e estás embaixo dela Aqui tá pagando é só tipo vela Acorda pra vida que isso não é novela Sem cicatriza, a ferida é aberta Corro cansado mas corto essa meta Pôs a minha dor na ponta da caneta Se afoda-se dizem que rapper não é poeta Atrás do meu, todos os dias Barras nas minhas melodias Nesse mundo tão maléfico Eu pedi os áudios pra serem meus guias É só um move daqui, é só um move dali Parece que eu sou Kila Hill Isso eu lamento na porra de um drill Nem tô a rimar, eu só tô a ser real Pai, eu não sei Como é que eu aguentei Se quando a dor piorava eu só rezava Para não ficar pior Eu quase desabei Mais forças eu buscava Só pra te mostrar que eu sou um vencedor Eia, eia Nas ruas a fazer o que ninguém faz Eia, eia Protege-nos dessas pessoas Eia, eia Ei, Mr. Price LB Music Eu quase complica mais do que eu Mas no fundo sabes muito bem que eu sou o teu papel Sabes que eu quero muito poder molhar o pincel 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 Eu só sei que ultimamente tu tens-me descontrolado Ocupas a minha mente sem eu ter autorizado Se não fosse a timidez eu já tinha-te confessado É perca de tempo nós não estarmos lado a lado Eu quero ser o melhor amigo do teu ponto G Posso te tocar até tu ficas a tremer Foco no prazer porque eu quero te ver Eu vou te ensinar o que eles não sabem ali Eu vou que o meu coração parai para e Para e para e Se não para olhar poenta então deixe parir Então deixe parir Tem quem consegue te dar toda chureque Eu tenho replacing Esse é o teu papel Esse é o teu papel Ei, como é bom, tão bom te ter Vou te tocar, gritar, prazer Desligo teu telefone Ou se eu fico no comando Te fazer dizer o meu nome Minha mão firma no teu ar Não era suposto, mas encaixas tão bem Eu faço o plano e sem te ter eu não sei Eu penso em ti até quando não tô bem Tento esquecer, mas basta ver a tua story lá no Insta, pensa Eu fico em choque porque eu amo teu dress Por que é que tinhas de ser assim tão fresh? Oh, baby Andando no meu coração Para, para Para, para Se eu não parar na banda, então despegue Então despegue Tem quem não se enreda, tá no chute que eu Tenho a mãe no teu Esse é o teu papel Esse é o teu papel L.B. Music Pára, 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 pára Pára, pára Díe Pára, pára, pára Pára, 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 p Ei, ei, trabalhei muito agora quero aproveitar Se tua gasta demais, nigga eu não quero saber Ei, ei, o dinheiro não é nada depois dessa vida acabar Enquanto não acabar, vou continuar a viver Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, 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 eu não sei Estou como os juiz a viver, chamamos todos os juiz para viver É que trabalha muito tanto, é 247, vemos o sol a nascer Que és tu para dizer, tudo o que eu devo fazer Olha bro, vai te, olha bro, vai te fuder Dizes que eu tomaste de, olha bro, vai te, olha bro, vai te fuder Trabalho com esforço, mas nunca esforçoado, mas nem só aqui na escravatura Diz o ditado, capa mole, batendo a pedra durata que fura Meti o meu sucesso e talento e pra fazer dinheiro já tava na altura Linhas são da alta costura, chamamos do M, estraguei na luxúria Trabalhei muito, agora quero aproveitar Se tua gasta demais, nigga eu não quero saber O dinheiro não é nada depois dessa vida acabar Enquanto não acabar, vou continuar a viver Eu não sei, eu não sei o amanhã Eu não sei, eu não sei o amanhã Eu não sei, eu não sei, eu não sei Se eu fiz dinheiro é pra gastar Ei, minha velha só me diz que eu não aprendo Meu velho me liga, não atendo Que eles querem o meu bem, até entendo Mas se eu tô a fazer dinheiro, juro que eu não me arrependo É muito cansaço pro seu corpo Eu sou muito novo, peço e peso que eu carrego Mente tá exausta, meu coração dá partido E esse pito é a sessão do descarrego Quase que eu não tenho amigos, não sei fazer amizades Antisocial, mas evito falsidades Olho fundo nos teus olhos que refletem as tuas verdades Eu não tenho tempo pra caprichos e vaidades Mas o gênio no piscoço é tipo água lusa Ela disse por cerveja lhe deixo confusa Eu não acredito em signos, baby, eu só quero paz Eu só quero tá zen, eu só quero buça Trabalhei muito, agora quero aproveitar Se tu a gastar demais Nigga, eu não quero saber O dinheiro não é nada depois dessa vida acabar Enquanto não acabar Vou continuar a viver Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Minha mente tá devagar Minha mama diz pra eu ir devagar Se eu fiz dinheiro é pra gastar Minha mente tá devagar Minha mama diz pra eu ir devagar Se eu fiz dinheiro é pra gastar Se eu fiz dinheiro é pra gastar NB Music, Bruno Wolf O sininho é mó brada Tá muito do gajosa, colar a bala Que é vidas largas Só que a tropa tá tá chapada As pausas lá, tem que ter mais calma A mão dela tá na baga Apaga só o ramo tem maca Como sou já ninguém acaba Não vim pra dar bananás Pego macacos e tô a levar pro zoo Mas me a ver com falhas Teu exame é que vai, baby, puxa o zoom Já versou dos no sono Farto dessas comparações ridículas Números longos parecem matrículas Tem a polícia da tarrona as cutículas Hoje não percebem que eu não fodo puta Minha dama é do tipo de dama Que as outras já sabem que não há disputa Não é minha conduta Comem restaurantes que não sabe sua origem Tanta consistência sobre o rio de uma bitch Você mira e veja como o sucesso não atinge Eu tô na pista, celebra a conquista Ou foi cortada, me postou no insta Minha pila até é meu, mas não é feminista Mata-fuck O sininho é mó brada Com tudo gajosa, colar a bala Que é vidas largas Só que a tropa tá tá chapada As pausas lá, tem que ter mais calma A mão dela tá na baga Apaga só o ramo tem maca Como sou já ninguém acaba Não vim para dar bananas Pego um maca-cozito a levar pão zoo És uma vez com falhas Tu exame é igual, baby, puxo o zoom Te perso todos no sono Fomos ouve lá, rapaz, quem és tu? Levo a chora e pica-pô Mas tu não é fecha de mim, papo Mas a gente tá mano nem vem Porque pra mim isso já virou estupidez Não quero saber da vida de ninguém Eu não conto fofocas ou quando quer Quando tu na minha abri uma nova wave Depois eu me enxerro o caminho Eu sou Moisés Tanta caneta com tanto flow de outro mundo Não posso ser comparado a vocês Mas diz que eu sou Qual a magava me diz que eu sou Estadíssimo sou do grupo mais quente do momento Eu tô tipo mamãe diz algo não O filho não vou dar uma levar Ou continuam a levar Ou sou criada sagrada Menos criada sagrada Mas culo só tá no mapa de não Fiquei cá trapei mazoni Eu curti Foi só um deslize Chama de miga e tô atrás do meu cheese Eu disse com ele é tudo sigilo Mas só que essa burra só quer tirar para o nícito Chama um bandido Onde sou youtuber é melhor vi conguito Eu direi Jesus do terceiro metia Se irrepecinho lá no meu grosito Mas vou gritar só um aviso Cozino é mó braga Tá muito do que as rosas Cular a bala que é vidas largas Só que a tropa tá tá chapada As rosas lá tem que ter mais calma A mão dela tá na vaga Apaga a sorra não tem maca Como sou já ninguém acaba Não vim pra dar bananás Pega um maca cu zito a levar pro zoo As mamãs vê com falhas Teu examen é que vem Baby puxa o zoom Revers todos no sono Fomos Ula rapaz quem és tu Leva a shorty e pica-poo Mã tu revers pim pam pum N.B. Music Sous-titrage ST' 501 Tô com uma grega, mas não tô na Grécia Tô sempre a flexing, tô sempre a finesse Choro e me disse, tenho namorado Senti o meu perfume, fico com amnésia Eu só tô a fazer o modinho, jogando o meu cabelinho Eles querem ver o meu fim, they don't wanna, they don't wanna see me win Eu saio do bivajá muito fly, baica não dá para de tocar Não vou recuar porque eu tô com a minha tropa Eu te piso, eu sou Ronaldo Sambala Baby, se aumenta, só quer cular, magala não para de cutucar Alguém lhes avisa que um garfo não se toma, só posso, Ronaldo Sambala Fato preto, John Wigna, Ronaldo Sambala Choro e acende essa p... tá na hora de viajar Fato preto, John Wigna, Ronaldo Sambala Choro e acende essa p... tá na hora de viajar Fofoquei o coração Como eu não alegro, não alegro, não alegro, choro e olha e faz zoom Contigo não parava de enrolar, ela chupa enquanto a tua roll-up Tudo preto, meu trip é de um rockstar, viajamos sem sairmos do lugar Vida louca mas todos a contar, tudo bem não vês negatividade Visionário, já vi o futuro antes, todo mundo a minha volta a pensar grande Sim... Essa fada sempre senta bem Multiplico e divido com alguém Passo conhecimento nesses putos, espero que eles ouçam, só lhes quero bem Quando ela vem Essa fada sempre senta bem Multiplico e divido com alguém, quando se trata de notas só quero as de 100 Fato preto, John Wigna, Ronaldo Sambala Choro e acende essa p... tá na hora de viajar Fato preto, John Wigna, Ronaldo Sambala Choro e acende essa p... tá na hora de viajar Essa fada é a noite toda, minha ruita, a vida é a Europa E gostou dos fechos à minha volta, presidências nós andamos em frota Aqui fica tarde, nunca reclamo e quer sempre mais Deixa essa raba que não se faz Digamos ela o que esqueça, vai dar da vontade Tipo... Fofoquei no coração Tô mudando uma nenhuma Choro e olha e faz zoom Ela quer assum Tô mudando uma nenhuma Choro e olha e faz zoom Em plena pandemia a fazer cash, cash, cash Ei, é surpresa NB Music promove Esse flex virou hábito Mendes virou marca nacional e tu Tripa a vida fora pro armário Compro sempre mais que o necessário Yeah Meu irmão eu sei que vês Ainda nem chegou o fim do mês E eu já gastei tudo de uma vez Tás uma vez bem fresh mas tô sem cash Tô sem cash, yeah Uns dizem que é ilusão Se a foda é sua opinião Nunca deram nenhum tostão Nunca me estenderam a mão Gajas são metagón tipo Fiz surteio eu rifa Mano é muita pausa tipo Eu tô aprendendo o fifa Mas se a foda é porque amanhã Stephen Curry faço o triplo Tóxico brinca com curações virou meu vício Fode e adiciona tua baby ao meu currículo Olha disco da Modela não passa de meu discípulo Yeah Uou 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 Nigas querem tá nos bastidores Querem ver-me a fazer ao vivo e a coxa E a cores Yeah Uou 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 Nigga eu tô a flexing com os bros Correr para aumentar os números Esse flex vira um hábito Mendes vira uma marca nacional e tu Tipo a vida fora pro armário Compro sempre mais que o necessário Meu irmão eu sei que vês Ainda nem chegou o fim do mês Eu já gastei tudo de uma vez LP Music É uma bebê fresh mas tô sem cash Tô sem cash Yeah Flex É uma bebê fresh mas tô sem É uma bebê fresh mas tô sem É uma bebê fresh mas tô sem